E a ex-deputada Lúcia Soares assinou a ficha de filiação ao MDB para ser candidata à vereadora de Teresina. Quem começou, quem traz essas informações é o nosso amigo de bancada, Eliezer Rodrigues. Tem detalhes e você confere aqui no Comando Geral. O diretório municipal do partido recebeu a ex-deputada como um reforço para a chapa proporcional. Qualquer partido ficaria honrado de tê-la o nome da qualidade da ex-deputada Lúcia. Ela representa um legado bom para Teresina, que é do ex-prefeito Firmino Filho. Vivenciamos um momento histórico e muito feliz aqui no MDB. A chegada de Lúcia Soares para nós chega também um grande patrimônio, uma história que ela tem. E nós do MDB nos sentimos felizes. Sinta-se em casa, minha amiga. Com certeza o nosso MDB lhe abraça com todo o amor, com todo o carinho e estaremos juntos na reconstrução dessa cidade. Lucie não conteve as lágrimas ao lembrar do ex-marido no ato político. É um dia muito emotivo para mim e a minha escolha também foi baseada porque foi o primeiro partido que Firmino iniciou sua jornada política. Então, momentos como esse, dias como esse, são muito emotivos para mim e para a minha família. Então, dizer para vocês que eu vou continuar assim, levantando as nossas bandeiras. Vou continuar assim com os sonhos de Firmino, que são nossos sonhos. E com esses sonhos que eu coloquei no meu coração, que eu precisava prosseguir, seguir em frente para construir e reconstruir essa cidade que nós tantos amamos. A filiação de Lucie Soares ao MDB abre outra discussão. A possibilidade da sua filha, a deputada estadual Bárbara do Firmino, também se filiar a sigla para a disputa da reeleição em 2026. Sim, ainda está muito cedo para a gente decidir qual partido nós vamos nos filiar e nas próximas eleições. Vamos deixar aí para dormir 26 meses, para a gente decidir quando estiver mais perto, quando a gente decidir quando estiver lá. Porque até lá é muito diálogo, a gente tem que conversar com muita gente, conversar com o presidente do partido estadual, para a gente alinhar nossos projetos pessoais, alinhar os projetos do partido. E eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente, um longo caminho a ser traçado, principalmente nessa questão que envolve a base governamentista, que envolve todos esses partidos que compõem hoje a base estadual. Está aí, no caso de Bárbara, ainda tem um longo caminho a ser percorrido até a próxima eleição para deputado estadual. Mas aí no caso da Lucie, Eliezer, você que esteve lá, que acompanhou, é uma coisa bem recente. E já é uma coisa que já vem aí, desde o anúncio de Bárbara vir ao MDB para fazer parte da chapa. É só questão de tempo. É questão de tempo. A deputada Bárbara ainda está no progressista, mas fez adesão à base do governo do estado. E a deputada Lucie, em consonância, mais especialmente pela articulação do vice-governador Temílcio Ecles Filho, vem ao MDB para se candidatar à Câmara Municipal de Teresina. Por ser mulher, por ser viúva do ex-prefeito Firmino Filho, vai levantar essas bandeiras do legado do ex-marido, da mulher na política, vai ter condições favoráveis no partido, assim como as mulheres têm, por obrigação e lei, uma cota maior, a obrigação da participação da mulher. A cota maior do fundo, né? Fundo Eleitoral. Fundo Eleitoral. Exatamente. Então isso favorece a chegada dela ao MDB. Eliezer, não obse, conheço a ex-primeira-dama, a dona Lucie, a Lucie e a deputada Bárbara. Cheguei até... Chamaram aí um período para conversar, para falar a respeito ainda da época daquela tentativa, né? De pré-candidatura ainda à prefeita e da deputada Bárbara. Mas eu queria deixar aqui para o Eleitor, que viu a matéria, que está ainda a repercutir naturalmente, o legado do ex-prefeito Firmino Filho é inegável, o que ele fez por Teresina. Mas o que está em jogo também é o legislativo municipal, a capacidade dos postulantes ao cargo de debaterem, de também desenvolverem projetos de lei na defesa da nossa cidade, não é? Ouvir as comunidades de fato, serem a voz, os olhos e o ouvido. Então, assim, há uma carga emocional muito grande, só que essa neblina, ela não pode também encobrir a razão na hora de uma destinação de um voto, não é? Então, você, Eleitor, ao encontrar a pré-candidata, questione-a, instigue-a a dizer algo em relação a seus projetos, não é? A nível de Câmara futura, projeto de lei, o que ela entende a respeito disso, para que a gente possa ter realmente, na hora de exercer, não é? A nossa cidadania de escolher, de votar, estarmos tendo a certeza de estarmos votando em alguém que realmente, de fato, vá ser um vereador ou uma vereadora. Aqui o prefeito Firmino não está entre nós, agora ele é muito bem lembrado em saudosa memória.